Olá, no dia 19 de janeiro, a vacinação contra a Covid-19 completou dois anos aqui na região dos Inconfidentes. Vamos relembrar? Em Ouro Preto, as primeiras doses da vacina foram aplicadas em profissionais da saúde que atuam na Santa Casa de Misericórdia, que é o hospital de referência da microrregião. Em Mariana, uma moradora do lar de idosos Santa Maria foi a primeira da cidade a tomar a vacina. Já em Itabiritu, uma técnica de enfermagem foi a primeira a receber a dose do imunizante contra a doença. De lá até aqui, quase 200 mil doses de vacinas contra a Covid-19 foram aplicadas nos moradores dessas três cidades. A primeira, a segunda e a dose única da vacina contra a doença tiveram uma cobertura vacinal de mais de 90% nessas três cidades. Veja agora como está a vacinação da terceira e da quarta doses contra a doença aqui na região dos Inconfidentes, de acordo com os dados disponibilizados pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. Em Ouro Preto, Mariana e Itabiritu, a terceira dose da vacina contra a doença está disponível para mais de 161 mil pessoas. Porém, até o momento, pouco mais de 151 mil estão imunizadas, o que corresponde a quase 94% dos moradores das três cidades. Já a quarta dose, disponível para cerca de 80 mil moradores, foi aplicada em pouco mais de 38 mil, o que corresponde a menos de 50% do público-alvo. Veja agora como está a vacinação da terceira e da quarta doses em cada cidade da região. Em Ouro Preto, quase 64 mil pessoas têm direito a tomar a terceira dose. Dessas, quase 61 mil estão imunizadas, ou seja, pouco mais de 95% da população apta a tomar essa dose. Já a quarta dose está disponível para pouco mais de 31 mil pessoas e cerca de 14 mil estão imunizadas, ou seja, somente 44% desse público. Em Mariana, a terceira dose da vacina contra a covid está disponível para pouco mais de 52 mil moradores e cerca de 43 mil, pouco mais de 83% desse público, está imunizado. Já a quarta dose, disponível para cerca de 26 mil moradores, foi aplicada em 15 mil, o que corresponde a apenas 57% da população. Já em Itabirito, a terceira dose estava disponível para quase 45 mil moradores. Lá na cidade, pouco mais de 47 mil pessoas estão imunizadas com essa dose, o que corresponde a 104% da população. Já a quarta dose, disponível para cerca de 22 mil e 500 moradores, foi aplicada em quase 9 mil deles, o que corresponde a quase 40% do público que tem direito a essa dose. Você viu aí na arte que a vacinação com a terceira dose em Itabirito ultrapassou o 100% do público-alvo previsto pelo Ministério da Saúde. Em resposta à TV UFOP, a Prefeitura informou que esse dado reflete a boa aceitação dos moradores que compõem esse público e que, por isso, estendeu a faixa etária contemplada com a quarta dose, que agora são os moradores a partir dos 36 anos. Vale lembrar que a terceira dose da vacina contra a Covid-19 está disponível em Ouro Preto, Mariana e Itabirito para a população com 12 anos ou mais. Diferente de Itabirito, a quarta dose em Ouro Preto e em Mariana é direcionada aos moradores com 40 anos ou mais, como indica o Ministério da Saúde. E para conferir o cronograma de vacinação contra a Covid-19 aqui na região dos Inconfidentes, é só acessar o Instagram das Prefeituras de Ouro Preto, de Mariana e de Itabirito. E a TV UFOP e a Rádio UFOP continuam acompanhando a situação do novo coronavírus aqui na região. A gente pode voltar a qualquer momento com mais informações.